Pra muitos pode até não ser novidade, mas tem muita gente que não sabe dessa dica. E esse macetinho ajuda pra caramba na hora de você pesar os peixes. Oi pessoal, pesar os peixes é algo importantíssimo. Você saber como é que tá rolando o desenvolvimento dos teus peixes é algo assim primordial. Você fazer esse registro, ir conferindo e comparando. Você tá nutrindo o seu peixe com que tipo de alimento, oxigenação tá o suficiente no seu tanque. Esse tanque não tá muito adensado e prejudicando talvez o desenvolvimento. A gente consegue medir o desenvolvimento do peixe. Uma das formas é pesando. É você vendo o tamanho, o volume que ele atingiu. Mas o bacana mesmo é a gente pesar o bichinho e ver ali o quanto ele adquiriu de peso de um período, né? Num espaço de tempo aí, de uma data a outra. No intervalo de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, a gente vai acompanhando. E essa dica de como proceder na pesagem ajuda pra caramba. Porque dá aí um resultado bem preciso. Pra fazer uma pesagem a gente precisa de balança, né? Logicamente, eu trouxe algumas pra galera ter como referência. Isso aqui é uma balança bem rústica. É uma balança de mola, né? Pra gente que vai pesar peixes aí de maior porte, tilápias, pacu. Ela serve, ela não tem tanta precisão, mas ela acaba quebrando um galho. Agora, lógico, se você tem uma balança digital, né? Uma balança eletrônica, é melhor, né? Essa aqui é a balancinha que eu uso pra fazer a medição da ração, por exemplo, pros peixes, né? E pra minha cachorra, que é diabética, ela tem que comer a porção de ração exata, né? Ela é pequena, ela vai só até 300 gramas, né? O limite dela. Mas ela vai servir pra medir o peso dos meus quínguos. Eu tô devendo isso pra galera lá da associação de quínguos. E como eles são pequenos, né? Vai dar pra fazer a medição perfeitamente. E eu vou mostrar o macete, né? Como que a gente faz pra medir e ter essa precisão sem o peixe ficar sofrendo ali, né? Você pegar o peixe da água e botar ele direto aqui na balança e ficar pulando aqui. O peixe vai ficar estressado, vai se machucar. Tem um jeito bacana da gente fazer isso. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, habilitar os sininhos. Porque toda semana eu tô trazendo muita dica, muito conteúdo pra vocês aí que se amarram em peixes, plantas. E aquaponia, que é a técnica que integra tudo isso. Pra você que já me acompanha aqui no canal ou tá me acompanhando aqui pela primeira vez. Não esquece também de deixar um joinha, que me fortalece demais. Me ajuda, me incentiva a cada vez trazer mais conteúdo pra vocês. Só preciso dar um jeito de pegar ele ali agora, ó. Opa! Peguei! Vem cá, minha criança. Ô, coisa linda! Olha isso aqui, meu Deus do céu! Ô, meninão lindo! Deixa eu ver se dá pra ver de lado aqui. Olha só! Vamos lá, vamos ligar a balança. 208.5. Agora eu vou pegar só ele aqui dentro, pra voltar ali no tanque. Vem, meu pequenininho, vem. Voltar ele ali pro tanque. Vamos ver quanto que ficou ali, ó. Ó, 198.2. 198.2. Olha esse escuro aqui, que coisa mais linda, pessoal. Olha que graça! Vamos lá, de novo. Deixa eu só... 208.9. 208.9. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é mais brabão. Mas ele é lindo, pessoal. Olha isso! 197.6. Ah, e aproveitei que eu tava pesando os kings. Vamos ver como é que tá o tamanho dessas tilápias também. Aproveitar e mostrar um pouquinho delas aí pra galera. Aproveitar e mostrar um pouquinho delas aí pra galera. E com a tilápia vai ser o mesmo estilo. Esquema. A diferença é que você vai pegar um recipiente maior, que caiba, né? A sua tilápia. Eu, geralmente, eu uso um balde, né? Um balde grande, um balde largo, que caiba a tilápia dentro, né? Coloca ela aqui com a quantidade de água ideal. Espera ela se acalmar. Ela vai ficar bem agitada. Vai ficar, né? Querendo pular do balde aqui. Então, você pode colocar a mão aqui por cima, né? Só pra conter o peixe. Ele poder se acalmar. A hora que ele se acalmar, né? Vai ficar mais confortável pra ele, né? Não vai ficar pulando da balança. Aí você pode usar uma balança como essa aqui, que eu comentei no início do vídeo. Ou uma balança eletrônica, mas tem que ser de maior porte, porque essa aqui não vai rolar, né? Essa aqui é muito pequena. E aí, é só pesar. Esse balde aqui tá cheio de pedra agora. Mas o esquema é o mesmo, né? Aí você mede, calcula aqui, tira a tilápia daqui de dentro e vê quanto ficou e faz a diferença. É uma dica super simples, pessoal. Mas ajuda pra caramba. Dá uma precisão ali tremenda na hora de fazer a pesagem dos peixes. E se você gostou, compartilha essa informação aí com a galera. Criadores de peixes, aquaristas, pessoal que faz esse acompanhamento aí. É um macete bacana. E comenta, comenta aqui embaixo o que você achou. O que você quer ver nos próximos vídeos. Qual é a técnica que você usa aí pra medir, pesar os peixes sem eles ficarem sofrendo tanto aí, né? Um estresse. Compartilha aí a tua experiência comigo. Vamos conversar um pouquinho aqui pelos comentários. E já te espero semana que vem, no nosso próximo conteúdo. Com mais uma dica aí super bacana, né? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau!